Vamos reativar minha jurema, ali tá meu caboclo, pena branca meu caboclo, é meu guia da jurema Vamos acender as velas, os incensos, aí depois eu paro o vídeo, quando tiver tudo aceso Isso é a jurema, tá gente, quando tiver tudo aceso, eu paro o vídeo porque eu vou cantar com ele e vou Eu vou cantar com ele e vou conversar um pouco com ele, então essa parte eu não quero que saia no vídeo Então vamos lá começar Vamos pegar um fóssil Acender aqui a velazinha pra combater, eu tô todo de verde, acabou com o bonão, então vamos de verde Acender a vela aqui pra instruir com o bonão A minha casa não tem porta e janela O vento bate e pavila mora nela A dona da casa chegou A minha casa não tem porta e nem janela O vento bate e pavila mora nela 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 Oh 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 eu não quis comprar incenso de julema porque eu tinha que assim de cavão, tinha que comprar um fogãozinho de barro ia gastar muito mesmo assim a julema ela não fica no chão como você está vendo aqui eu estou só fazendo um processo de reativação porque eu já tinha julema eu não estou inventando uma julema porque julema eu já tinha desde os 16 anos eu tinha julema quando eu me mudei para cá eu vim para cá com a minha julema só que conforme eu me mudando ia quebrando as taças eu recebi um lugarzinho para ela já vintei está tudo direitinho toda arrumadinha como acabou até um dia eu providenciar um lugarzinho uma menzinha pequena para botar a minha julema no lugarzinho separado aí eu vou levar lá para cima por enquanto vai ficar no lugar na minha vizinha eu vou acender três incenso já tomei eu fiz lavei as taças depois preparei a erva marcelei a armoíra lavei todas as taças agora a gente está indo só para a parte da ativação da julema acabou porque ele sempre esteve comigo a julema nunca esteve longe de mim sempre esteve comigo minha mestre é lusiária mas a outra mestre eu não sei o nome os dois mestres eu ainda não sei o nome e o preto velho ou a preta velha também não sei e eu não sei se vai ser um boiadeiro ou o preto velho ou a preta velha não sei só sei que são são sete taças sete cidades uma taça é do caboclo que é a taça dele a julema é isso a julema são são entidades encantadas que elas trabalham inclusive o fundamento da julema eu não comprei o tronco da julema eu tenho que comprar um pedaço de tronco eu já tinha visto lá também só que só não dá pra passar no cartão aí depois que eu vou comprar uma evazinha eu vou comprar uma evazinha chamada a favaca de caboclo aí como aqui é difícil vir em um lugar muito distante eu não vou nem pela cara não tem como ir lá mas eu vou comprar a favaca de caboclo lá só que esses negócios precisavam de dinheiro e não era só o cartão aí com débito e com crédito pra você comprar uma evazinha assim a favaca de caboclo eu não tinha comprado já hoje mas quando eu fui outra vez fui comprar o tronco da julema um pedaço do tronco que representa a julema essa é a cidade da julema que eu comprei esse aqui no cozinho depois eu compro e ainda vou comprar mais uma uma evazinha que é onde vai ficar a julema e a favaca que é uma das ervas que o caboclo mais gosta essa é principalmente essa é realmente de todos os caboclos a favaca é a erva principal dos caboclos mas eles tem várias ervas porque tem vários caboclos não é que é um caboclo porque somos índios antigos índios nativos do Brasil julema é um pouco diferente de umbanda que é umbanda e cotulada diferente a gente e aí Amém. É chamada Juliana Massagrada. Salve os caboclos, salve o seu quinoa branca, salve o seu quinoa branca, meu caboclo, eu amo o seu quinoa branca, o caboclo maravilhoso, bem calminho ele, ele canta tão suave como ele canta esse caboclo, ele canta bem suavezinho, é lindo ele cantando. Ele é um caboclo muito tranquilo, bem calminho, muito calminho mesmo, é como se fosse um caboclo mais acentério, mas é bem calmo, é lindo ele cantando, eu acho que é lindo ele cantando. Então pronto, vamos lá, agora que eu encerro o vídeo, eu vou botar uns cantos de um pouco, Por isso que eu vou encerrar o vídeo, entendeu? E aí 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 ali no cantinho está as quartinhas de Exu não é assentamento de Exu, é as quartinhas de Maria Padilha e de Exu com a vida porque as firmezas de Exu não estão aqui embaixo, estão em outro lugar ali está só as quartinhas que fica por trás da minha porta que é onde eu despachava toda segunda-feira, que é dia de Exu aí está ali só as quartinhas as firmezas não estão ali e perna branca não vai ficar aí porque Jurema não fica no chão, tá? Ela vai ficar no lugar alto no meu armário, vai ficar no lugar já tem um lugar que eu já preparei já limpei pra ela então eu encerro o vídeo aqui salve os caboclos salve todos os caboclos os caboclos eles ajudam muito as pessoas são os guias das pessoas os caboclos é uma entidade de luz de sábias entidades muito sábias tão sábios quanto os preto velho pra você ter ideia por isso que eles são os guias da Jurema eles são o primeiro na Jurema eles que mandam na Jurema são os caboclos anjo de limão sem caboclo não é nada então tchau, um abraço e agora eu vou continuar aqui sozinho Tchau, tchau E aí